Farfit Club Gourmet, pra quem não conhece, vamos relembrar esse também. O que que foi o Farfit Club Gourmet? Ah, eu e o Lucas inutilismo. Mano, esse vídeo é muito engraçado, na moral. Pode assistir. Eu vou passar mais ou menos só pra vocês entenderem. Olha a intro. Vai segurando. Vai. Mano, ficou louco essa intro, velho. Que da hora, mano. Eu tinha um patrocínio da Leeds. Mano, olha como começa. Eu ia bater uma palma, só que eu ia falar bem na hora. Eu falei, puta, eu vou estragar meu cérebro, foi tão rápido que eu falei, aí... Eu pegou a palma. Aí ele veio assim, ó. Entendi. Não dá, esse moleque, velho. Esse moleque eu amo ele. E aí, galera da Farfit Club? Beleza. Beleza, meu. Beleza. Top demais. Você sempre quis fazer isso, faz isso, por favor. E aí, galera da Farfit Club? Beleza. Olha essa coqueteleira aqui, ó. Top demais. Você compra ela, você tem um two-way protein com caldo de galinha. Top demais. Fenomenal. Top demais. Que que faz? Sei lá. Eu também não sei. Mano, é muito bom esse vídeo. Sério. Assistam, velho. Vale a pena. Eu desliguei. Vamos ver. Não vira muito. Eu juro que vira muito. Vamos virar muito. Vamos virar muito. O maçalico. Será que ele não tá vendo, vai? Vira muito. Vamos ligar o fogo. Que idiota. Não, é engraçado. Mano, o gourmet, olha que da hora. Muitos nem sabem que isso existe. Eu falei, pô, vou ensinar algumas 60s fits, mas de um jeito dinâmico, coisas bacanas. Olha aqui. Como fazer pasta de amendoim caseira. 357 mil views. Muito legal. Sorvete de whey protein. Como que fazia um sorvete? Como faz? Mano, ficou maravilhoso. Eu nunca vou esquecer. E eu quero. Fê, vamos fazer um sorvete de whey depois. Ainda mais agora com o whey da Adaptogem. Mano, aquele de leite condensado vai ficar absurdo, velho. Shake pós-treino. Qual o melhor shake? Como fazer? Suspiro proteico com a Natália Santoro, velho. Olha isso. Mano. Ela tá até prestes a participar aí. Que da hora, velho. Saudade da Nath, mano. Pra quem não sabe, a Nath fez muita parte, muito parte do canal. E hoje ela vive nos Estados Unidos, então a gente nem se fala mais saudade. Ela era muito boazinha, velho. Muito parceira, tá ligado? Menina moleque. Bagunceira, da hora. E passava um conteúdo brabo, viu? Pra mulherada. Hambúrguer maromba. Caputino de whey protein. Lasanha fitness com castanhari. Omelete. Como fazer um omelete delicioso. Como fazer barra de proteína caseira. Um frango orelhado de qualidade. Vixe, tem muita coisa. Batata doce snack. Nossa, tem muito vídeo aqui, velho. Sorvete de whey. Pudim de whey. Tem vários, velho. Oxe, perdi. O que é 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 o que